Sabe quem é? Esse é o DJ Daer De volta aos negócios Você vê novamente, tá ciente? Então vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Só faz assim Traz o hache Que eu não quero saber de mais nada Na piscina, várias minas Só as naves nadando sem nada Fogo no rachixe, Red Bull e o whisky A loira me olhando, me faz um convite Bebe no meu drink, fingindo resiste Escreve não nega, meu ritmo é freak Sou louco da sua, vagabundo nato Na selva caçando, quem já me caçou? Nós veio do bar, aguando descalço Segura e volta com os monstros Então vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Tum, Dududum Só faz assim Traz o hache Que eu não quero saber de mais nada Na piscina, várias minas Só as naves nadando sem nada Fogo no rachixe, Red Bull e o whisky A loira me olhando, me faz um convite Bebe no meu drink, fingindo resiste Escreve não nega, meu ritmo é freak Sou louco da sua, vagabundo nato Na selva caçando, quem já me caçou? Nós veio do bar, aguando descalço Segura e volta com os monstros Oh, 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 oh Então vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Tum, 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 Tum Vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Tum, 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 Tum Então vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Tum, 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 Tum Vem, se joga comigo Vem pro meu mundo Tum, 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 Tum DJ da El na batida E o CD na voz Segura a pancada pesada Nós é sua e quem destrói é nós Porque quem disse que a ostentação caiu? Vai segurando Olha aqui nós de novo No time é só os mais loucos do Brasil Fogo no pavio e pé na porta em prol do estouro Tamo junto Original É nóis Originalmente original É o CD na voz Sabe quem é? Esse é o DJ Da El Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo Fonte do Funk E SP Murila Azevedo Fonte do Funk E SP Tamo junto Original E SP M meth NOOOOO E a människor E... M